Dinamizar o comércio internacional entre o Brasil e a Liga Árabe, composta por 22 países. São mercados complementares. De um lado, o Brasil fornece principalmente os produtos alimentícios com foco na segurança alimentar. De outro, o mundo árabe exporta para cá combustíveis e fertilizantes, fundamentais para a nossa agricultura. No ano passado, o Brasil embarcou para os árabes um total de 14,42 bilhões de dólares, alta de mais de 26% em relação ao ano anterior. A DMCC, uma das principais zonas francas do mundo, presente nos Emirados Árabes Unidos, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, promoveram visitas de negócios em três estados, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. A intenção é exportar mais produtos do agro brasileiro, bem como internacionalizar as empresas nacionais em Dubai. Existem hoje 63 empresas brasileiras dentro do hub da Zona Franca do DMCC. E a expectativa nossa e deles também é subir até 100 empresas até o final desse ano. Então, nós temos bastante desafios, mas esse roadshow demonstra muita coisa referente ao que nós estamos recolhendo do trabalho com a Expo. Em 2021, a DMCC atraiu 2.485 novas empresas para a Zona Franca, um número recorde. Agora, já são mais de 20 mil empresas do mundo todo associadas. Agora, a gente fecha uma etapa que é de prospecção, inicia uma nova etapa que é de negócios mesmo. Eu acho que a DMCC, esse projeto, a ideia da DMCC é realmente catalisar e pulverizar o produto do Brasil, do agronegócio no Brasil para o mundo. No discurso de abertura, o CEO do DMCC, Ahmed Bin Sulayem, destacou que pela Zona Franca passa cerca de 50% do comércio mundial. Presente no evento, o diretor científico do Centro de Inovação do Cacau em Ilhéus, na Bahia, ressaltou as oportunidades que os produtores de cacau podem encontrar no mundo árabe. A gente acredita que é um potencial muito grande para o Brasil, para a nossa região, especificamente sul da Bahia, para exportar cacau de alta qualidade, com rastreadibilidade e sustentabilidade. Então, o motivo da nossa conversa aqui hoje é fortalecer essa relação de comércio com a DMCC.